O que será que os monstros de Rainbow Friends fazem quando não tem ninguém vendo eles? Pois então no vídeo de hoje eu irei colocar câmera na área deles E aí sim eu irei vigiá-los para saber o que eles fazem! Opa galera, hoje eu tenho uma missão, mas para essa missão eu preciso agir muito rápido Em cada área dos Rainbow Friends aqui no mundo do Minecraft tem uma câmera Mas eu preciso sincronizar com o meu monitor, porque hoje eu irei espionar para saber o que os Rainbow Friends fazem quando ninguém está no mundo deles Então vamos começar indo lá para a área do Orange Enquanto eu estou indo para lá, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like Porque isso me ajuda demais, vocês não fazem noção galera Mas muito bem, já estou aqui na área do Orange, com a coisa que ele me vê, ele está de costas para a porta Beleza, beleza, e agora eu preciso fazer muita silêncio e tomar bastante cuidado para o Orange não amotar Que tem um visitante aqui no mundo dos Rainbow Friends, galera, tá bom? Olha isso aqui, que biscoitinho bom, hein? Deixa eu procurar a câmera Ah, tem uma câmera ali Cheiro esse aqui Que coisa que ele me fez? Deve ser nada, não deve ser biscoito Deixa eu pegar a câmera, um, dois, três e... Deixa eu ver, deixa eu ver Que delícia de biscoito que tem aqui, viu? Deu certo Vou lá, beleza, galera, perfeito Olha só, tá funcionando a câmera Ótimo, agora, tudo que eu vou fazer agora é ir para a área do Green Uhum, o Orange, ele não percebeu que eu estou aqui Beleza, feito Agora, vamos ver o que o Green está fazendo E vamos tentar fazer com que ele não nos enxergue O que ele está vendo ali? Lavando uma loucinha Tá, 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 tá Eita, tá lavando louça O que é isso? Poxa, cadê a água? Januário, você está fazendo um bagunça aí? Não pode fazer bagunça não, ó Fica aí no seu cantinho, tá bom? Lavar, lavar Tará, tará Beleza, beleza, beleza Deixa eu ver, deixa eu ver na câmera Uh, olha só O Green ainda está lá Está funcionando a câmera Beleza, galera Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou para o teatro também E se enclosar a minha câmera com o Yellow Vamos ver o que o Yellow... Ah, o Yellow está aqui Ai, não tem nada para fazer Ai, que tal? Ou, não sei Se eu dançar Ah, mais tarde eu danço Que tal eu contar esse carneirinho? É, é, é Como é que começa? Do um ou do três? Eu não sei Deixa eu ver se a câmera está funcionando É, é uma boa se sair a peça do teatro Está funcionando Beleza, galera Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Ok, já sincronizei a câmera com três áreas de três Rainbow Friends E agora o último e com toda certeza eu acho que é o Rainbow Friend mais maluco Que tem as ideias mais doidas É o Dr. Red Então vamos sincronizar a câmera sem que ele nos veja E olha, os Rainbow Friends ainda não sabem que tem humano aqui na área dos Rainbow Friends Então vamos lá O Dr. Red Ai, minha mão Ai, quase que eu arranquei lá fora, eu, hein O que? Ai, tem que resolver isso aqui E o que ele está, você está mexendo A mão só precisa subir aqui E tocar Perfeito Assim vai ficar perfeito Tá funcionando, tá funcionando Maravilha Ótimo, ótimo, ótimo Galera, perfeito Perfeito Digo eu, Dr. Red Parece que realmente funcionou E parece que literalmente Tá, agora eu consigo ver pelas câmeras todos os Rainbow Friends Então, enquanto eu vou indo aqui Deixa eu ver Onde eu fico escondido Ah, já sei Vou ficar escondido nessa área E agora a primeira área que eu vou chegar é a área do Orange Ih, o que ele está fazendo aí? É, o biscoitinho lindo Biscoitinho do meu coração Ó, eu vou te dar um nome Vou te dar um nome É, que tal Biscoitinho, não É, que tal É, Bolação Ah, Bolação, sei lá Ô, ô, ô Ô, biscoitinho, não fica com ciúme, não Eu vou dar Vou dar um mordidinho no Bolação Ai, galera Parece que o Orange Ele só vai ficar nisso o dia todo É sério isso? Ai, é O que eu poderia esperar também, né O Orange Ele ama biscoito, galera Com toda certeza ele iria fazer uma coisa dessa Mas tudo bem Agora deixa eu ver Alguma outra câmera A próxima câmera é a câmera da área do Green Isso aí Vamos ver o que o Green está fazendo É, é É uma boa Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Agora que eu lavei a louça Eu preciso renovar minhas receitas É isso aí Eu acho que eu preciso de um computrador Como é que é? Computrador Com Com Computrador É isso aí Eu preciso de um computrador Porque eu quero fazer mais receitas Só que eu preciso do Yellow, né Hum Ok Então, ó Você me espera aí, viu Januário Eu vou pegar um computrador E ir buscar o Yellow antes, tá bom? Então me espera aí Tchau pra você Ok 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 Parece que ele precisa de computador E ir buscar o Yellow Tá bom Deixa eu ver aqui o teatro Não sai, é bom demais Yellow Olha só você aí Que que foi, Ogrim? Olha só, não tem ninguém aqui pra você ficar dando esse seu showzinho aí Tentando me pegar, sai daqui, eu tô dançando É, dança aí, vai Dança só que parado, sabe Opa, aí ó, prontinho Ogrim, eu já falei que eu não quero, não quero brincar Me solta E você acha que eu vou te deixar no chão, pronto E deixa no chão, mas já vou levantar de novo E se quiser, eu faço aqui com você Ai, me solta Agora fica quietinho aí que eu vou te levar lá pra minha prisão Ai, me solta Galera, parece que ele tá levando ele pra prisão Onde será que ele vai colocar o Yellow? Tá bom, preciso trocar de câmera pra área do Grim Ah, deixa eu ver O que que o Grim vai fazer com o Yellow? Não, 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 não Agora eu vou te colocar aqui nessa jala Ah, 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 não Isso aqui Prontinho Me solta, me solta Aí, ó Agora você fica aí que eu vou buscar o computador em algum lugar, tá bom? Ah, já você vai ser a minha janta Mas é isso, tchau Vai ter volta, hein? Ai, ai, até parece Ai, ok, galera, ok Parece que o Yellow literalmente ficou preso Mas agora, ah, deixa eu ver algum outro Rainbow Friend O único que falta para mim saber o que está fazendo agora nesse momento é o Dr. Red E vamos ver o que ele está fazendo Ah, o laboratório dele Cadê ele? Ah, olha ele Tá perfeita Realmente eu me superei dessa vez Na verdade, como sempre, né? Eu sempre me supero Tá bom, o que ele falou que está perfeito? O que ele fez? Peraí Parece que ele fez uma invenção nova Eita Opa! E aí, Sr. Red Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo Sim, por que você veio para cá? Ah, você sabe, né? Eu... Já sei! Você quer participar da minha experiência, né? Experiência? Ah, que hora boa Acabei de ter na base Experiência, o quê? Eu só vim aqui pegar um computador Mas, mas, meu computador Isso aí é meu, computador Agora é meu Tchau pra você O que? Oh, Green Caramba Não vai ficar assim não Peraí Ai, cara O quê? Ai, quem poderia acreditar Que o Green Ele iria pegar o computador Do Dr. Red, galera? Mas, tudo bem Olha, agora Com toda certeza O Green vai levar O computador dele Lá pra área dele Então, vamos ter lá A área do Green Ih, parece que o Green Não veio não, hein? Só sobrou ela Um carneirinho Dois carneirinhos Três carneirinhos Quatro... Ah, isso é muito chato Eu quero sair daqui Ah, se pelo menos Frango voasse O que que tá acontecendo? Green Ah, Red Cadê você? Ah, Dr. Red Dr. Red Oi Me salva daqui O Green, ele ficou Ele tá doidão Ele... É, tá doidão mesmo Tô procurando ele Roubou meu computador Ah, é O Red O Red O quê? Que tal você me tirar daqui E a gente dar um tronco nele, hein? Hein, hein? Ah, bom Ah, eu acho que é uma boira Peraí, ela Deixa eu te tirar aí E a gente planeja melhor isso aí, tá bom? Beleza Ah, mentira, mentira Vem cá, vem cá Fica paradinha aí Deixa eu te pegar aqui Tá bom, tá bom Com o auxílio da Gravy Ah, isso aí Prontinho Hein, que tal Que tal a gente bolar Uma coisa pra Bem maléfica Pra ele ficar com medo Bem maléfica, hein? Ah, ok, galera Parece que eles vão bolar Algum plano Mas de qualquer maneira Agora o que que eu vou fazer? Ah, eu poderia ter lá Alguma outra área Pra ver se o Green Tá por aqui Mas enquanto isso Eu quero pedir para vocês Assim Se vocês assistirem esse vídeo Até aqui E agora Me mandem aí Qual é o seu Rainbow Friend favorito? Bom O meu Rainbow Friend favorito Vou confessar pra vocês É o Yellow O Yellow é muito engraçado Ah, e ele também deve ser um frango suculento Não, eu já tô falando igual ao Green Eu não posso falar que é um frango suculento, né? Mas de qualquer maneira É o Yellow, galera Mas agora O que que nós vamos fazer? Vamos ter lá Deixa eu ver Aham Tem aqui a área principal Não tá aqui Ah, a sala do Dr. Red Tá vazia também Deixa eu ver o teatro Ah, o teatro tá vazio também Aham E deixa eu ver A área do Orange Aham Frango empanado Frango empanado Deve ser muito bom pra fazer Você não acha? Frango empanado Olha só Pera aí Deixa eu ver Esse aqui Ó, tem outra receita Estrogonose de frango Hum, que delícia Estraganado de frango? É, estraganado de frango Eu gosto de estraganado de frango Gosta, é Tá, então deixa eu pensar Estraganado de frango é uma boa Ó, Orange Pode ficar com esse computador aí pra você E eu já vou ir lá fazer o estraganado de frango É bom demais Tchau pra você Vai lá Faz um biscoito de frango pra mim Eu quero um pedaço Tá bom Ah, o que que coisa é essa? Biscoito de frango, galera Eu, hein Mas olha aí Me dizem O que será que o Green vai fazer? Olha, porque Na verdade eu quero saber O que o Red E o Yellow vão fazer com o Green, né Porque parece que eles estão armando pra ele Ai, ele lembrou isso? Deixa eu ter lá A área do Green agora Hum, a área do Green Ó, o Green Prontinho Yellow Cadê você? Ah, Yellow Ah, Yellow Cadê você? Yellow Dranguets Ah, quem roubou meu frango? Quem tá aí? Ah, não Isso não é possível O Yellow fugiu Mas é impossível Ele não consegue voar Ah, ah 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 Como é que você saiu? É, Green Ah, eu falei que ia ter volta Eu falei que ia ter volta Vem cá Vem cá Vem cá Calma aí Yellow Oh, eu tava brincando Oh, Yellow Que? Toma aqui Agora eu não tenho Speed pra te defender Eu vou apertar Eu vou apertar Tá aqui O quê? Valeu, hein Valeu, Green Que ando, Yellow Foi mal, Yellow Mas eu não posso deixar que você faça isso com ele O quê? O que tá acontecendo? O que vocês querem comigo? Por que você sombou ele, Red? É o seguinte Ele faz parte da minha mais nova experiência Então foi mal, Yellow Valeu Eu falei que eu não queria fazer nada Não, não Yellow Me ajuda, Yellow Yellow Já vai tarde, Bobão Ai, galera O que que foi isso? Bom Parece que nem precisou De eu ir lá Tentar resolver esse problema Que eles já resolveram E bom Parece que é isso Que os Rainbow Friends fazem Quando não tem ninguém Vendo eles Ou espionando igual eu Então é isso Muito obrigado A todos vocês que assistem esse vídeo Até o final E até a próxima, galera Tchau